2U, 1, menos 2, 3 e V, 4, 5, 2 são ortogonais, quer dizer, esses dois vetores formam o ângulo de 90 graus. Então veja, nós temos o vetor U, temos o vetor D e aqui temos o ângulo T, necessariamente aqui mais de 90 graus. Nós já vemos que o censo desse ângulo é dado pelo produto escalar entre os vetores U e V, esse é o 1, escalar D, sobre o produto dos módulos do vetor U e V. Então nós não podemos confundir, esse de cima é o 1, escalar, e aqui é o produto numérico. Porque isso aqui é um número, certo? O módulo do vetor é o número disso aqui, é um número. Então esse produto aqui é o produto numérico. Às vezes ele fica assim, sem nada, mas ele pede esse produto numérico. Então, a partir daí, nós podemos observar o seguinte, se esse, na realidade, se o cosseno de teto for 90 graus, se esse ângulo do teto for 90 graus, quer dizer, se aqui for os vetores foram coronais, você vai ter um cosseno de teto for 90 graus, quanto é o cosseno de 90? Pela trigonometria, você sabe, na trigonometria, que esse eixo aqui, é o eixo do cosseno. E o cosseno de 90 graus vai ser qual? Zero. Então o cosseno de 90 graus é zero. Então, se esse cara aqui for zero, eu vou ter U, escalar D, módulo de U, módulo de D. Para que essa divisão D zero, se o doutor sempre zero, o número de U tem que ser zero. É zero dividido por alguma coisa que não seja zero, porque se for zero sobre zero, vai indeterminado. Então, é diferente que o módulo de U, a disputada pelo módulo de D, não pode ser zero. Mas para que isso aqui seja zero, então, o U, escalar D, tem que ser zero. Então, essa é a condição para que dois vetores, com um ângulo de 90 graus, faz o produto escalar dos vetores. Deu zero, o ângulo é de 90 graus. Se não deu zero, o ângulo não é de 90 graus. Entendeu? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos, agora, fazer o produto escalar de U, quem é o 1, menos 1, menos 2, 3. Quem é D? 4, 5, 2. Como é que nós podemos, como a gente faz esse escalar? A gente multiplica o elemento correspondente. Isso aqui é o X, Y, Z, X, Y, Z. Então, vamos aplicar X, X, mais Y, mais Y, mais Y, que está com Z. Então, o 1, vezes 4, dá quanto? 4, 4, mais, menos 2, vezes 5, menos 10, mais 3, vezes 2, por 6. Então, você está vendo, mais 4, mais 6, dá 10, com menos 10, dá 0. Como o produto escalar de U, zero, significa que esse ângulo aqui é de 90 graus, significa que os vetores são ortogonais, que é exatamente o período de 90 graus. Então, dessa situação, dá quanto os vetores, verificam qual se são ortogonais. Não precisa nem você olhar dessa forma. Você tem, você conhece a forma, beleza, conhece. Então, você tem que ver o seguinte, se um escalar de U foi igual a 0, isso significa que os vetores são ortogonais. E isso, a aula esquerda não deu 0, deu 4, não são ortogonais. E a aula esquerda não deu 0, não são ortogonais. Bom, agora, nós vamos... Então, nós já temos a resposta aqui, por quê? Porque vamos verificar a situação ortogonais. Vamos verificar, respondendo. Agora, nós vamos para o exercício 2, olha só. O exercício 2. Provar que o triângulo... Provar que o triângulo... Provar que o triângulo... Diversos... Diversos... A... 2... 3... 1... D... B... 2... 1... 2... 2... 1... 1... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... Você cria plana e você trabalha apenas com o paro interado. É, às vezes, o espaço que você vê na geometria plana. Na geometria espacial isso se torna complicador. Porque você tem esse triângulo no espaço. Por exemplo, eu tenho um ponto aqui, eu tenho um ponto aqui e eu tenho um ponto aqui. Então, esse triângulo, certo, no R3, ele é mais difícil de visualizar. Se torna mais difícil essas definições geométricas, enfim. Quando você trabalhou na distância entre pontos, você trabalhou no R2, na geometria analítica, que tem a geometria analítica no R2, tem a geometria analítica no R3. Então, nós vamos usar, aqui, a análise vectorial para resolver o problema do triângulo. Vamos aproximando, então, nós queremos provar que o triângulo tivesse no triângulo retângulo. Então, vamos supor, aqui, eu vou desenhar um problema, eu estou desenhar uma limpeza. Ele está pegando um ponto A, um ponto B e um ponto C. Certo? Nós estamos colocando também no plano. Mas isso tudo vai no espaço, só para a gente começar a raciocinar. Então, eu quero ver um ponto A, onde o meu A vai sendo representado por 2, 3, 1. O meu B está representado por 2, 1, menos 1. O meu C representado por 2, 2, menos 2. Então, nós temos essa figura. Será que o ângulo formado pelo vetor AB, porque eles são véticos de ângulo. Então, para que nós possamos ver vetorialmente, aqui é um ponto A, onde o meu vetor AB. É o vetor que vai definir, de uma forma vetorial, o módulo desse vetor vai definir o lado do triângulo, o lado AB. Então, eu quero ver um ponto A. Então, eu quero ver o vetor AB e o vetor AC. Quer dizer, sempre assim, A para B, A para C. Então, esse é o ângulo teto. Se esse ângulo teto for de 90 graus, sobre 0, quando eu escalar, já B, um AC, que der 90 graus. Quer dizer, na verdade, não é zero de 90 graus. Não é zero de 90 graus. Isso aqui é zero. Se isso é zero, significa que esse ângulo é 90 graus. Acabou o problema. O que é também o problema? Porque, para ser um ângulo retângulo, tem que ter um ângulo de 90 graus. Os outros ângulos de visão são curtos. Então, ao Z não deu 90 graus, então eu vou ter que testar o outro ângulo. Não deu 90 graus, eu vou ter que testar o terceiro ângulo. Ele quer que prove que é um ângulo retângulo. Se está pedindo para provar que é um ângulo retângulo, um desses ângulos tem que ser um ângulo retângulo. Então, o que nós temos que fazer? Gente, nós temos que agora repeninar o vetor AB. Me digam quem é o vetor AB. Como é que eu encontro o vetor AB aplicado na origem? Aquele vetor C, como aqui. Aqui, ele deu o vetor representado por um termo. Aqui, ele está dando o vetor representado por dois pontos. Como é que eu transformo esse vetor AB numa representação vetorial de um termo. formado 3, trans, 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 trans e trans, 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 trans e trans. Como é que eu acho isso? Produto escalar? Produto escalar? Produto escalar? Produto escalar. Produto escalar. Muito bem. Produto escalar. 1-3, e aqui, menos 1, menos 1, menos 1. Então, por que menos? Gente, a gente já disse isso. Quando você tem um vetor, por exemplo, nós estamos com R2. Você tem assim, você tem um ponto, então não. Esse ponto A, tem um ponto muito atrás de 4, 2. Esse ponto B, é um ponto, sei lá, 5, 6. Esse vetor AB, que está representado aqui, se você quiser transladá-lo para a origem, de modo que esse A se confunda com a origem, ou B, ele paralelamente, isso é só tudo feito aqui no momento. Então, o AB, ele é dado pela, como aqui, para o nome 2, pela diferença desse carinha, que é o extremo, sempre o extremo, 5 menos o 4. Viu? 6 menos o 2. 5 menos o 4, 1. 6 menos o 2, 4. Então, o vetor AB, que é representado aqui, ele é exatamente igual a um vetor 1, que é o 4. Então, no R3, é o mesmo procedimento, só que agora, com 3 elementos. que é o 4. Então, quanto que vai ser 2 menos 2, né? 0. 1 menos 3. 0. Menos 2. Menos 1 menos 1. Então, esse vetor AB, está definido. Nós precisamos, agora, definir que vetor? O vetor AC. Quem é o vetor AC? Já ordenando direto aqui, escrevendo AC. 2 menos 1. Gente, agora, eventualmente, AC, AC, 2 menos, Nuz, sempre é 2 menos 7. 0. Então, assim, a luz seria 1 menos 1. Como? 1. C. Ele é menos B e B. Tá? O vetor AB. O vetor AB é sempre... B menos A. B menos A. Sempre B menos A. É como eu estou fazendo aqui. O vetor AC é C menos A. Ah, então, olha só. 2 ao medir. 2 menos 2. 2 menos... 2 menos... 2 menos 3. Eu toque aqui para a gente ver, tá bom? Não. 2 menos 3. Menos 1. E o menos 2... Menos 1. Menos 3. Menos 3. Você tem o vetor AB e o vetor AC. E... Como você pode saber se esse ângulo aqui é de 90 graus? Igual a mais A. Gente, nós já fizemos aquilo. Como é que eu posso saber usando o produto escalar se o ângulo entre o vetor AB e AC é de 90 graus? Igual a mais zero, né? O produto escalar de AB com AC tem que dar cônico para ser 90 graus. Tem que dar zero. Então, vamos verificar essa quantidade. Quem é o AB? Zero. Menos 2. Menos 2. Escalar. Quem é o AC? Zero. Menos 1. Menos 3. Quanto é? Agora eu vou escalar. Quanto é zero vezes zero? Zero. Zero. Mais... Quanto é menos 2 vezes menos 1? Zero. Mais 2. Mais... Quanto é menos 2 vezes menos 3? 6. Mais 6. Deu zero? Não. Deu diferente de zero? Deu. Aquele ângulo é de 90 graus? Não. O ângulo é de 90 graus? O ângulo que nós vamos chamar aqui de teta é de 90 graus? Não pode não. Teta é um ângulo diferente de 90 graus. O que quase dá uma de 80 graus que ele fizeram. Isso já foi feito no ano passado. Foi demonstrado que nós fizemos um conteúdo no ano passado. Agora. Agora veja. Nós vamos colocar o D, C, concentração. Certo? O que que eu preciso? Deixa eu colocar novamente o futuro aqui. Para que fique entendido isso. Olha só. Eu tenho agora o ponto A, o ponto B e o ponto C. E nós queremos esse ângulo aqui, o ângulo alto. Vamos saber se esse ângulo é de 90 graus. Então eu vou pegar. Para que você tenha o ângulo, os vetores, eles têm que estar numa forma arrumada, onde esse extremo tem as origens dos dois vetores. Então eu tenho que olhar para B, A agora. E eu tenho que olhar para B, C. Então eu vou, esse ângulo aqui, eu vou chamando de o ângulo alto. Mas eu, em uma forma vetorial, eu uso B, A e B, C. Esse produto escalar B, A, escalar B, C, se ele for zero, significa que alfa é 90 graus. Se não for zero, o ângulo alto não é 90 graus. O que é diferente? O ângulo é agudo. O ângulo, a soma dizia que alfa é 50 graus, mas não é 90 graus. Quem é B, A, olhando para o vetor? B, A, B, A, B. Vamos ver quem é B, A. Fazendo o mental. B, A. Zero. Dois, menos dois, completo. Zero. Zero. Três. De B para A. Não, é A menos B. B para A. É A, A menos B. B para A. A menos B. Olha lá. Dois, menos dois. Zero. Três, menos um. Dois. Dois. E um, menos, menos um. Dois. Menos dois. Menos dois. Agora, vamos ver o BC. DC. 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 C menos quem? B. D. Então, vamos lá. C. Dois. Menos dois. Zero. Zero. Dois. Menos um. 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 E menos 2 Menos menos 1 Menos 2 mais 1 Quanto é menos 2 mais 1? Menos 1 DA Estalar BC 0 que multiplica 0 0 que multiplica 0 0 mais 2 que multiplica 1 2 Mais 2 que multiplica menos 1 Menos 2 0 mais 2 Menos 2 da quanta? Quanto que dá isso? 0 O produto escalar Deu 0 Significa que O ângulo igual É de 90 graus Há necessidade De verificar Esse ângulo aqui Não Porque o triângulo retângulo Só tem um ângulo de 90 graus O triângulo se trocou Aquele triângulo É retângulo E é retângulo O ângulo é retângulo Em Rio Então se você quiser dizer Ele é retângulo Nesse diretor Entendeu? Então vale gente isso para vocês? 1 Agora, gente, olha só Três Determinar Determinar O vetor O hormonal Aos vetores V1 1-0 E V2 O vetor 1-0-1 Então, ele dá dois vetores no espaço Por que no espaço? Porque você tem aqui um termo que são três São formados pelo x, y, z e pelo x, y, z E é muito mais, é muito mais não, é difícil talvez Uma visualização quando você está no espaço Eu te falei, no plano Você representa o sistema que representa Você vê no plano A representação no espaço Você vai ter que representar o x, y, z Você vai ter que representar o ponto Essa representação geolétrica pode ser feita no plano Então, a gente entende-se Não tem como você fazer isso no espaço Desenhar no espaço Quando você transforma Esse desenho no plano Quando você faz Naquela representação x, y, z Mas essa questão aqui Ela 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 Quando você começa a fazer Muitos rabiscos ali Isso 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 Certo Isso siguiente Ele Que é o vetor V1 Você pode agregar Não vai fazer geneticamente não Mas eu disser que o siguiente Olha O vetor V1 O X vale quão? O x Então, o vetor V1 vale quão? X vale 1 Não é isso vale 1 o y vale menos 1 então ele vai o ponto está no eixo y negativo vou colocar aqui menos 1 o que acontece com esse ponto que está aqui desse lado como se fosse do outro lado na sala eu estou ficando muito ouvindo quando eu estou nesse nesse diébolo aqui como se eu tivesse lá do outro lado como se eu tivesse aqui sei lá, o x, o y, o z o x positivo, o x positivo, o z positivo quando eu olho no x negativo vou colocar no outro lado o meu z é zero se o meu z é zero esse ponto está de ponto a zero então esse carinho aqui é o vetor d1 o vetor d2 o vetor d2 o vetor d2 o meu x é um o meu x é um o meu y quando eu quero buscar o y o meu y é zero então na realidade se eu rebater se eu rebater esse ponto x com o y ou zero ele está aqui só que a porta é um botão que eu vou levantar esse vetor o vetor o vetor com uma unidade de z então esse carinho aqui é o vetor d2 então veja é difícil você ver aqui esse vetor com o coronal isso será que ele está assim será que ele está assim você começa a ver a minha visualização e a análise analiticamente se quiser sem ser geométrica analitica quando você faz sem usar geométrica você consegue de um vetor essa é a beleza da coisa que você tem que vai que você vai usar o análise material da forma analitica então vamos assassinar eu preciso de um vetor que eu não posso chamar de u que é x y z eu não sei quem é esse cara não sei mas eu sei que esse cara que eu estou querendo com o vetor d1 tem que fazer 90 graus e esse cara que eu estou querendo com o vetor d2 tem que fazer 90 graus então a matemática é uma lógica que eu diria talvez é essa então esse cara se eu pegar um u que é um vetor que eu não sei quiser escalar um d1 tem que dar 0 eu estou querendo que ele seja um passo que eu não sei que eu não sei se eu fizer esse vetor u escalar no d2 ele tem que dar 0 também então eu faço dentro do sistema e faço dentro do sistema e que sistema é esse observe se eu pegar o u que é x e y vamos ver escalar v1 que é dado por esse r1 menos 1 0 isso escalar isso tem que dar 0 de posição por esse então eu vou ter que x vezes 1 escalar x vezes 1 x mais y vezes menos 1 menos y mais z vezes 0 0 igual a 0 então tirei essa equação agora eu vou pegar o u que é x y z e fazer escalar o v2 que é definido por 1 0 1 e tem que ser 0 porque a gente está querendo que isso é um que ser 90 graus novamente escalar x equação aí eu tenho duas equações x menos y igual a 0 x mais z igual a 0 vocês em alcançar a linear estudaram resolução de sistemas e uma das questões de resolução de sistemas é o seguinte se você tiver o número de incógnitas x, y, z maior o número de equações o sistema indeterminado admite infinitas soluções que você consegue relacionar porque para que a solução se tiver solução determinada o número de equações tem que ser igual ao número de incógnitas para que você possa fazer esse relacionamento de 3 incógnitas de 3 situações falando de uma forma não científica mas se você tiver 3 incógnitas duas equações você não estabelece essa relação e fica uma letra solta essa letra solta é que vai caracterizar a determinação aí o que que acontece você diz assim beleza então daqui eu posso dizer aí 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 tá determinidade então olha só eu não vou tirar a chance a função de y por que o z não vai tirar a chance a função de y até poderia eu poderia eu poderia mas seria um sentido real porque aqui apareceu o y aqui e aqui não apareceu o y e se aparecesse o y aqui eu poderia tirar y função de x e o y e o z aliás o x é função de y e o z é função de y mas acontece que é x menos y então eu vou tirar x em função de y ou melhor y em função de x então eu passo isso pra cá vai ser o que? y igual a x passei pra cá x igual a x aqui eu vou tirar o z em função de x então o meu z é igual a quanto? menor x e as letras que são pendentes essas letras que são pendentes você tira o y função de x então olha só o y função de x e z é igual a função de x pode você formar a solução veja que todos estão dependentes de x então a primeira ela é x e é x e aqui vai então x a segunda o y vai ser x e a terceira z vai ser menos x o que que significa isso? significa que essa solução ela permite infinitas soluções onde o meu x é real basta que eu coloque aqui um número esse y é um número e o z é esse sinétrico do número por exemplo um vetor que é ortomonal aos dois vetores dois dois menos dois outro se x é menos cinco menos cinco menos cinco cinco qualquer número que eu queira real se eu colocar aqui o y é ele e o z é o sinétrico dele você tem os infinitos vetores ortomonal até porque na sua cena se eu tenho um vetor pensa atenção se eu tenho um vetor aqui e eu quero medir a todos só pra vocês terem ideia todos os vetores do alto normal de 90 graus a esse pausir esse cara é é esse carinha é é esse carinha é esse carinha é esse carinha é esse carinha é então você está observando eu não tenho um vetor só que ele forma de 90 graus eu tenho infinito basta que esse x corra aqui eu vou formar de nove vetores certo então eu vou dar um exemplo pra você perceber que você gera infinitos vetores um vetores é uma reprisa a visão principal é muito difícil mas na realidade quando você vai correndo x aqui é como se você estivesse estimando um vetor de uma reprisa onde onde a direção é a mesma a direção desse vetor é a mesma porque se ele tiver a mesma direção os anos nunca serão de 90 graus quando você corre x e b então esses vetores tem e todos eles vão ter a mesma direção o sentido não porque se você bota positivo positivo negativo 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 positivo isso não muda o sentido de um trabalho para cá e já direção da mesma e depende que os notos vão mudar não interessa o noto não interessa o noto mas esse não interno os infinitos vetores pouco temporais até o tempo do 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 estou claro já para vocês isso